Como a vida outdoor faz você se sentir? É uma proposta de saúde, uma limpeza corporal, porque ao sair de casa, aquela vida secular de você estar dentro de casa, aí cara, eu parti para essas caminhadas com a galera, então eu me reinventei, não tinha tido ainda oportunidade de participar de atividades assim, então a proposta da Tapeporã, de uma vida outdoor, alcançou e encheu o meu objetivo, que era de viver esse contato com a natureza de uma maneira plena, foi muito bom, muito bom mesmo, ter contato com a natureza e com pessoas com o mesmo objetivo, foi só correr para o abraço. Me faz sentir viva, é como se eu estivesse 100% conectada com a vida, então é uma troca intensa e verdadeira, que a natureza está ali, ela simplesmente é, daquele jeito, sinto que eu posso ser do jeito que eu sou, eu fico mais conectada com a minha respiração, eu fico mais conectada com os sons, com os cheiros, principalmente a gratidão, ela aflora, ela brota naturalmente, e eu vejo que é muito pelo ser natural do ambiente, e eu poder também me expressar e trocar, né, essa energia tão pura com a vida na natureza. Maravilhosamente bem, não tem nem o que falar, tento até trazer a vida outdoor para dentro-dor, indoor, mas é complicado, porque a sensação boa é só lá. Faz eu me sentir livre, feliz, capaz de fazer qualquer coisa, com muita coragem, abraçar um mundo sem limites. Sair para as atividades com a Tapeporã é sempre revigorante por causa disso, porque toda essa energia que a gente acumula nessas atividades, elas ficam reverberando ao longo da semana, de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito leve, de forma a trazer leveza para as complexidades do dia a dia. Viver a vida outdoor é isso, sabe? É você estar aberto a experimentar a vida na natureza, a deixar que a vida te ensine com a natureza, é trocar experiências, conhecer novas pessoas, encontrar pessoas com a mesma sintonia que você, conversar e ajudar o outro, é andar feito um time, sabe? Porque ninguém deixa ninguém para trás. Quando a gente é um grupo dentro do mato, somos um grupo, precisamos agir como um grupo, precisamos ajudar uns aos outros. E a Tapeporã é tudo isso, e a vida outdoor é tudo isso. Como diz o Henrique, bora viver. Eu passei a viver muito mais desde que eu entrei na Tapeporã. A vida outdoor te abre novas possibilidades, te faz ressignificar as coisas, te traz resiliência, é um banho de paz e de boas energias. É o que me move, depois que eu descobri todos os benefícios que eu tenho dentro da minha vida, do meu corpo físico, do meu corpo intelectual, psicológico, astral, ego, todas as camadas da minha existência são muito bem contempladas, muito bem beneficiadas com o viver ao ar livre. Como se fosse um retornar à casa, uma volta à minha própria essência. Percebo que é uma necessidade hoje, virou necessidade, mesmo, de verdade. Quando eu passo muito tempo afastado da natureza, seja ela qualquer elemento, adoeço, de certa forma eu adoeço. Fico irritadiço, fico mal-humorado, são várias alterações que eu percebo, e eu já sei que ir para a natureza é o remédio que melhor funciona. Amém. Amém.